É tudo brincadeira É tudo brincadeira É tudo brincadeira O que é que ela está a fazer Ela comprou isso para fazer provocação Porque hoje não meti fotos Minha e dela, estás a compreender? Ela então chateou-se comigo Mas isso não é nada Ela só está a brincar Ela vai ficar na live até de manhãzinha Ninguém vai ter com ela Ninguém vai ter com ela Hoje é para o cozer E se hoje é menina A menina fala hoje está arrebenta Ok, então diz ela Diz ela para fazer isso para mim Olha, esta balha, esta balha eu gosto Ela não dança Gosta esta balha, gosta esta balha Ela não dança Ela não dança E ela dança e na casa dela Ninguém vai ter com ela Márcio ou fértil? Isso é coisa dela É coisa dela que ela vende Que ela faz Coisa Ela não Ela não Isso ela vende Ela vende muitas coisas Ela é business Ela está fazendo publicidade dela Ela está fazendo publicidade dela Ela é espertinha Ela não é assim Ela pode ficar toda noite Essa aqui Não dorme com nenhum homem Fala, Jacqueline Fala, fala 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 José José Eu creio Menina está falando para o cara Você está falando para o cara Bota 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 Ela não dá. Eu falei para ir em Eximburgo, para não ver se fosse um dia. Para ir lá a louça. Ela quer ser uma mulher sempre assim, mano. José, mas a minha senhora olha... Menina Castari, menina, são muito sérias. Não, eu tenho mulher. Ela gosta de mim. José, que a menina trabalha em casa, para fazer comida, que as coisas aqui em Prato, eu moro em Cabo, que é frio. Não moro em Miami, onde é calor. Não tem gente que está limpa em casa. Tem gente que está trazendo comida, que as coisas assim. A mulher é mais melhor para mim. Sim. É mais melhor para mim. Banda brabo. Posso sim. Foda-se. Hoje não estou a fazer menino. Menino também é ser... Igual a dia. Já que a bobo está moca com ninguém, para o meu gosto de mim. Que é aquele que é o problema. Não. Se o bobo está moca com alguém, se o bobo está moca com alguém, eu tenho que ter medo de aquele plástico lá. Para o meu bobo sabe o meu gosto de mim. Plástico. Deixe-lhe livre a verdade. Por favor. Não. E a flama é tiga, e a flama é brincadeira, ok? Está bom. Acabou. Hoje é para a pila. Pele com pele. Pele com pele. Pita. Não. Eu tenho pele, pele. Vou saber. Já que vou saber direito. Hoje é para fazer menino. Hoje é para fazer menino. Hoje é para fazer menino. Esse humano... Não. Esse humano ali, tem um app no telefone que te mostra que que chance de gravidade. Mas esse humano ali. O primeiro até mesmo. Se o moco hoje não está gravida, próprio. Sim, mas nunca tem gravida, não. Minha mãe, já. Não fazia. Já. Ela nunca vai engravidar. Ela não vai engravidar de ninguém. Não tenho esse problema com isso. Porque senão ela não comprava produtos livros. E sabe uma coisa? Ela não tem prazer para nenhum homem. O único prazer que ela tem é com o José. Oi. Só que ela não diz a verdade. Isso aqui. José. Isso aqui. O verdadeiro também. Isso aqui. Olha. Olha na printa aí. Desse, desse. José. 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 Olha aqui no Instagram. José. José. Hoje já tomou uma vitamina para fazer para fazer crica. Ela quer pôr peso por causa do meu. Tomou a cama, sabe? Já tomou a vitamina hoje. Hoje que tomou a cama, sabe? Hoje que eu tenho que ir, tem PLP. Olha, isso aqui eu morri dela. Isso eu morri dela. Porque eu não estou lá com ela. Isso aqui eu morri dela. Hoje tem PLP. Isso aqui eu morri dela. Ela, olha, eu vou dizer uma coisa. Ela passa 24 horas no meu live. Ela fica todos os dias comigo. Não. Hoje, hoje, se eu for já na live, é para morder o seu cozinquecer na época. Não. Mas eu faço live até de manhã. Ela fica comigo porque eu depois ainda vou dançar. A gente vai meter nossos pontos no i. Essa menina não vive sem mim, Hélder. José. Live. Pronto. Agora ela está a me dar umas chapadas na cara porque eu disse que eu tenho. Live. Moca. É que... Ah! Yo! Não tem que sair de live. Vamos. Oh, shit. Não tem que sair de live. O que você gata faz? O que você gata faz? O que você gata faz? Isso aqui. Isso aqui. Ei, eu vou ver. Eu não tenho. Não tem que sair de live. Sim, mano. Não tem que sair de live. Não tem que sair de live. Por amor de... Por amor de... Ai... Não, gente. Eu não tenho que sair de live a análise. Está bom. A gente quer ir. Toda que essa uma é bonita. Ok? Olha aí. Fica a calma. Respira. Respira. Está bom. Já? respira não está ali não está na casa não está na casa não está na casa prima vem onde ela quer me provocar de todo jeito cuze que homem te escreve espera cuze que homem te escreve ai 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 mas eu não me lembro mas eu não me lembro gajo, mandaram mensagem parece que esse está a olhar a mensagem mas ela não responde é que eu estou é que eu estou gostando aqui está 1.100 pessoas podem mandar mensagens aqui a gente não vai responder ninguém assim vocês já sabem eu não sabia lá mande-me uma mensagem para ver se ela responde hoje está chuva já que já que responde alguém que manda uma mensagem não é bloqueio não é que eu falo já estou me falo não é que eu 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 falo tipo responde não tem problema é meu bloco José, se você bloquear eu falo eu falo não é que eu falo não é que eu falo você não acredita você não acredita não pode você quer responder mensagem não pode sem crer não pode ah é? então responde eu falo eu falo eu falo não é que eu falo eu falo mandando dinheiro para pagar aquele bel de telefone então se você controla para pagar bel de telefone se você controla no telefone para morrer que mês paga o bel de telefone é bom você controla minha mensagem não é que eu falo para responder num homem para responder Então, conversa... Está bom. Princesa, por favor, Obelie. Convém pôr em rio tesouro com cansa de cabeça, por favor. Cabeça de cansa. Então está bom. Não mure desse assunto. Não, mas Obelie. Esqueça aquele assunto lá e não continue a conversa. Não creio que quando eu não continue a conversa, manter um calabá. Não está vendo live de post. Não, já que... Já que... Não vou te falar com você. Já que... Não vou te falar com você. Deixa de ser por outro. Não, não será por outro. Não, não será por outro. Não será por outro. Calma, relaxa. Não, eu gostei... Eu gostei que você sabe, mas tem um homem que te crê, moca, assim, crê. Você é brincadeira. Ah, vou tudo. Dentro do barba, mamãe, dentro do barba. Já que... Já que... Já que... Já que... Já que... Já que... Já que tem um coza com o boi, é normal. Mas já que... Obelie, mete na boca a cabeça. Mas o boi nunca pode fazer aquilo. Não, pode sim, José. Já que... O boi nunca pode fazer aquilo. Ah, não. A mim não existe ainda. Não, eu tenho um mojê. Ok, já que... Está ali. Ah, ok? Bora. Então... E... Respira um bocadinho. Ah? Não, sem compor, sem compor. Ah, compor o que você é, moca. Você está no caô. Ela vai ensaranjar, ela vai lá embaixo no bar. Não, não. Eu não tenho que... Onde é que? O que é? Ela também mora de cima, mora de baixo. Sim, ela agora vai vestir, vai até lá embaixo, porque ela mora num lugar boi da ficha. Só pra mim não provocar chatear. Mas não faz, mano. Deixa ele fazer, que se me crê. Ela vai ir e vai subir. Não se passa nada, não. Já queria chegar por hora, menina. Já que? Deixa ela por hora. Quem falou? Oh, oh, ok. Oh, Brian, yeah. Oh, hoje é... Hoje é bom dia. Bah, bah. Sabá, chú, homem. Miami. Miami. Homem. Chuva. Hoje é chuva. Hoje é chuva. Já que? Já. Calma. Hoje é papila. Hoje é papila. Hoje é mal papila. Ah, hoje igual tá mata. Hoje igual tá mata. Hoje é papila. Hoje é papila. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?